Entre tantos mil, vocês se encontraram O céu se abre e os seus olhos se iluminaram Entre tanta gente do frio, procurando um amor Vocês dois se uniram para dividir calor Um amor assim não é acaso Um amor assim foi por Deus guiado Foi pré-fabricado no coração do Pai E firmado nele o sentimento vai ser eterno Eterno em comum Eterno em comum Entre tantos mil Entre tantos mil, vocês se apaixonaram O céu se abre e os seus olhos se iluminaram Entre tanta gente do frio, procurando um amor Vocês dois se uniram para dividir calor Um amor assim não é acaso Um amor assim foi por Deus guiado Foi pré-fabricado no coração do Pai E firmado nele o sentimento vai ser eterno Eterno em comum Eterno em comum Um amor assim não é acaso Um amor assim foi por Deus guiado Foi pré-fabricado no coração do Pai E firmado nele o sentimento vai ser eterno Eterno em comum Eterno em comum Eterno em comum Eterno em comum Legenda Adriana Zanotto